Eu acho que como artista, a única coisa que eu faço, tenho que fazer é questionar. Apesar de eu saber que hoje em dia esse questionamento já foi assimilado e é consumido até pela instituição no qual você questiona. Já há algumas décadas, Nelson Lerner se via nessa contradição. Sua essência transgressora se destacou em 1967, quando em plena ditadura enviou um porco empalhado para o Salão de Arte de Brasília, que para sua surpresa aceitou o trabalho. Eu sou provocador, irreverente, bem-humorado, irônico. Eu não tenho mais como fazer um trabalho, seja ele qual for, que não caia nesses rótulos. Lerner queria ir na contramão de um sistema que conhecia de perto. Era filho de uma escultora e de um empresário têxtil que ajudou a fundar o MASP. Em 1968, fundou a Galeria Rex, ao lado de Cinco Amigos. O espaço encerrou as atividades um ano depois e promoveu um happening em que o público podia levar a obra que quisesse para casa. Foi uma avalanche de gente. A ideia sempre era desconstruir a aura em torno das obras de arte. Ele ensinava como copiar suas obras, por exemplo. O uso do material já pronto, né? É uma obra não gestual. Eu procuro afastar o gesto e o gosto da obra. Então, é toda uma obra, no fundo, ela acaba sendo feita em cima de apropriações. A apropriação era tanto de materiais cotidianos como de artistas consagrados. O criador do famoso urinol, Marcel Duchamp, foi muitas vezes citado e homenageado. Eu poderia fazer uma exposição só sobre o Duchamp, porque o Duchamp realmente eu chamo de meu tio. E eu acho que tudo meu, olhando de certa maneira, você vai ver o Duchamp em tudo. Ao longo do tempo, Nelson Lerner viu obras questionadoras ganharem valor no mercado e praticamente perderem o propósito. Foi o caso dos múltiplos, em homenagem ao artista Lúcio Fontana, feitos em 67 para serem manuseados pelo público. Em uma amostra de 2009, já eram intocáveis. Então, você tem um trabalho dos anos 60, que foi feito com a ideia de você interagir e você não pode. Por quê? Porque ele adquiriu um valor comercial e a instituição, a galeria, a própria sociedade não deixa ele ser tocado como era para ser. É como amordaçar uma sociedade e dizer, vocês não brincam mais com as coisas. Lerner foi professor e formou gerações de artistas. Viveu 88 anos com um olhar jovem. Apaixonado por jogos em geral, entendeu muito cedo o jogo do mercado de arte. Acho que existe uma crítica a uma sociedade que não vê, que não enxerga, que não percebe, vamos dizer, hoje, não percebe mais o discurso do artista. Então, hoje o artista discursa e a sociedade consome ele. Transcrição e Legendas Pedro Negri